Boa noite, Cretos TV no ar e hoje o Franz na notícia, eu vou falar, shhh, foi, então, muito bem gente, shhh, uma das notícias que eu trago hoje, é um ato de, um ato de coragem, um homem que quis mostrar para sua esposa o quanto ele é corajoso, e ele tem nome Augustin, e a Augustin quis provar para sua esposa o quanto que ele é corajoso e foi enfrentar uma aidexa, a moda agora é enfrentar as aidexas, né, os lagartos, lagartos, né, gente, normal já não foi da vóra, ainda este vóra não é, semana passada uma, agora outra, mas, veja as imagens. Meu leida, que ato de coragem, leida, 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 só é um fitzói que é mariguentinha, né, Se não fosse aquele pezinho de árvore lá, mente normal, da cidron, balma, da vasta swa, ver a beca, quase que foi para o caixão, né. Eu volto aos estúdios do Cretos TV, até eu sou mais corajoso. Viva as fadas, não, eu pensei que era um aidex agora. Viva as fadas, não, eu pensei que era um aidex agora. Viva as fadas, não, eu pensei que era um aidex agora.